E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Authentic E meus manos, estamos mais uma vez aqui em Roblox Pig E cara, dessa vez nós viemos parar no meio da escola Pocão, você trouxe seu livro aí de estudo, vai? Meu irmão, já tô saindo pra estudar, só quero que não seja lá de matemática Meu Deus, ó Pocão, nós temos que dar um jeito de encontrar quem aqui, Iago? A Pig, tem que encontrar a Pig, só isso que a gente faz Mano, será que o Bald's Basic vai estar aqui também? Olha, eu peguei aqui uma chave verde, galera Encontrei chave azul Ó, já abri aqui, ó, pei, não, o pai, não Ei papai, o cara joga demais, né mano? É mesmo, é? Eita, abri aqui a sala do Bald's Basic Eu acho que ele tá aqui em algum lugar, hein? Ô, ô, TT, posso falar uma coisa que é verdade e ninguém reparou? Eu vou falar a verdade Cara, isso daqui tá parecendo o mundo real Pocão, calma aí, o Poc caiu do teto do nada O que você tava fazendo? Eu peguei um livro, Poc, olha isso Aqui, ó, aqui, aqui em cima Aqui em cima, ó Aonde? Aqui, ó, tá aqui, ó, ó Dudududu, pra cá Ai, meu Deus, gente, morri Mas tá bem aí que eu ia? Eu já fui, velho Gente, eu nem vi a Pig, a Pig tá aqui dentro da escola mesmo? Tá, tá aqui, ela tá atrás de mim Ó, o livro tá aqui, ó Aqui, põe o livro Aqui, aonde, Poc? Aqui, ó, aqui, ó Mano, o Spock tá me... Meu Deus, que bicho é esse, Spock? Ah, você tá doido, mano Calma, nossa, tem uma régua Ah, achei o lugar do livro Valeu, mano, pô Meu irmão Já dei aquele olé brabo, né, mano? Galera, achei a chave roxa E engrenagem vermelha Iagão, eu achei o lugar de colocar o livro Mas eu não tô conseguindo parar pra colocar lá Vai, Poc Ela tem cara de cabrito, mano Apareceu uma mena, que medo Não, nossa, quase morri, velho Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus Ó, agora eu sou por aqui, ó Não, Spock, leva ela pra outro lado Ela tá atrás de mim, Spock Vou te comer, vou te comer Ou ele, ou sei lá o que que é isso aqui Ó, peraí, peraí, ó Vou começar a andar, mas deixa eu tentar pegar ela Spock, eu preciso que você dê um olé nela nesse trem aqui, pô Vem cá, mocinha, vem cá, mocinha Peraí que eu vou descer por aqui, ó Isso, agora ela vai vir atrás de mim, quer ver, ó Nossa, foi daqui que você caiu do telhado Tá, Pocão, ó, não vamos desistir Eu descobri que era no andar de cima o lugar de colocar Ó, vem, ela tá atrás de mim, ela tá atrás de mim Pera Tô levando ela só no sapatinho aqui, ó Não, leva ela pra bastante longe de mim, pó Não, agora a gente vem E daí, coloca o livro Bota, 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 bota o livro, bota o livro Ai, calma aí, não tá dando Tira ele da mão, então, tira ele da mão Tenta ver Não, 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 sai Tem que aparecer Não, meu Deus, Spock Calma, segura ela Eu tava colocando o livro Vai lá, pega ela de novo Aí, ó, vai, vai, vai Iagão, eu não consegui Onde você tava? Eu tô, eu tô com a chave roxa Sabe a gente que é? Não, a gente, eu nem Iagão, desde que eu entrei aqui dentro da escola Eu não descobri foi nada Foi comigo, foi tranquilo Ó, peraí Peraí, deixa eu ver Ó, chave vermelha, alguém viu aí? Não, encontrei o cadeado da chave laranja Que é aqui embaixo Chave azul, alguém encontrou a chave azul? A chave azul tava Tava comigo, ó Ah, você já usou ela, já? Já, já usei, já Ah, então vou procurar um outro lado Eu acho, Iagão, que tem alguma coisa Deixa eu... Nossa, não dá pra entrar pra cá Ó, você vai ter que pegar ali, ó TT, tá vendo? Vai ter que pegar a engrenagem Engrenagem pra colocar ali? Ali, ali, na volta Meu Deus, susto da pelva, velho Olha esse bicho aí Chuta Mano, calma Vem cá, Cacá, vem cá, mano Não, não chuta lá nada Ô, TT, troca comigo Me dá o livro Eu não, cara Iagão, eu coloquei o livro lá Onde tava a chave azul Ai, me pegou, Atulio Nossa, Spock Doitado dele Eu não estou suportando mais Tá, calma Iagão, a gente precisa se juntar aqui agora Pra encontrar as coisas que estão faltando Ela tá comigo Ó, se você encontrar o lugar do papo A chave roxa, tá comigo, mano Iagão, eu achei o lugar de colocar a chave laranja É, então, ó A chave... Mas eu não sei onde tá a chave laranja Aqui, aqui, ó A chave laranja Dá uma olhada Dá uma olhada nela Dá uma olhada nela Dá uma olhada nela Pera aí, deixa eu chamar a atenção Não, não, não Aí abri, ó Abri a chave laranja, Iagão Ó A chave vermelha aqui A chave roxa aqui, Iagão Nice, nice Você tá com ela ainda, com você? Ó, ela tá voltando pra você Ela tá voltando Relax, Iagão Relax Ei Dez anos jogando comigo O cara me dá uma dessa, Iagão Ei Mano, eu tô dando uma parela no cara Agora eu vou ser sincero, galera Eu só não ganhei ainda pra render o vídeo Brincadeira Não, coloca o livro lá, já colocou? Eu nem sei o que eu tô fazendo, bocão Mas eu tô tentando, ó Chave vermelha Aonde fica a chave vermelha? A chave vermelha? É aqui, ó Já foi O pai, mano O pai tá um absurdo, né? Achei o martelo, Iagão Martelo, martelão Mas dá pra... Aqui, ó Acho que aqui martela, né, pô? Martelo, martelão Dá pra martelo Não, aí vai abrir com o livro Olha o fiozinho passando ali Ó, eu não vi direito Você não me explicou, né? Tem uma cenoura aqui Uai, cadê o Iago? Iago, ela tá atrás de você? Ó, é... Eu... Sim É claro Ela tá atrás de mim É, ó... Beleza É que eu tô tentando pegar a chave inglesa aqui, mano Mas calma, eu tô tentando Tentar te tentar te tentando Pera Eu tô tentando também Eu não entendi o que ele falou Ó, peguei aqui o livro Agora a gente pega o livro e coloca lá em cima Nossa, boa Boa, boa, Iago Eu vou colocar o livro lá em cima Rápido, ó Corre, mano Que isso? Não, mano É meu jeito de tentar Eu tô no céu, TT TT, eu tô no céu Mano, será que não é o mesmo livro? Não é possível Galera, não vai Aí, foi Coloquei Meu Deus Que que é isso? Obrigado por me libertar Eu sou o coelho Meu pai E eu vou dar um fora daqui Mano, um coelho com um arco e flecha Ele tem o tapa-olho Ele tem o tapa-olho Agora o coelho vai chegar Eu vou te flechar Mano, ele vai meter a flechada no bicho lá Ó, eu peguei aqui uma engrenagem E agora a gente coloca a engrenagem Acho que aqui dentro, né? A gente precisa da chave amarela, TT Iagão, sabe o que eu preciso? De uma ajuda sua Que eu não tô te vendo até agora no mapa É que eu tô correndo dela, né, mano? Calma, Iagão Tudo vai ficar bem Você tá meio agressivo hoje com a gente Cadê ela? Cadê ela? Coitadinho, o cara tá ajudando ali O cara tá dando a vida Aqui tem coragem Beleza Aí, abaixou a água Nossa, tem o segundo andar Agora onde eu deixei o martelo? Iago, cadê a chave de fenda? Chave de fenda eu troquei É aqui embaixo Eu encontrei um lugar de colocar ela, Iagão Chave inglesa? É, a chave inglesa Nossa, pera aí, pera aí É, chave inglesa, chave de fenda Acho que no final tudo é a mesma coisa, né? Eu tô indo, tô indo Aqui, achei o martelo Cara, eu tô muito fera nesse jogo Calma, você acha que a gente vai conseguir ganhar? Não Oi, ah, foi mal, desculpa É, vai, vai Spock, não Eu preciso de uma motivação melhor do que do Cauê Vai Você vai pedir motivação Vai Top É isso aí Continua assim Me motiva pra eu ganhar aqui o jogo pra gente Aqui, Iagão Tá na chave inglesa? Tô, tô, tô Aqui, ó Desce, 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 desce Vem, Iagão Chama a atenção dela Relaxa, relaxa Vou chamar a atenção dela Oi, vem aqui embaixo Não Ativei, ativei Aí, beleza, beleza Calma Ai, ela tá pulando Meu Deus Iago, agora a gente precisa da chave cinza A chave cinza eu sei onde tá Você sabe? Aonde? Tá, aonde que eu peguei Aonde que eu troquei a chave inglesa Mas e a chave roxa? Vamos pegar o negocinho pra dar uma cenourada nela Cadê o coelho? Tá lá em cima Ó, a cenoura tá aqui Oi, coelho Ô, Túlio, leva ela lá pro coelho Leva ela lá Então, ó Cadê o Iago? O Iago só me fala onde tá Mas não me mostra A cenoura tá aqui Você passou do lado Beleza, Iago Eu tô com GPS aqui na minha mão Aqui, aonde? Aqui? Aqui, aqui, ó Vire pra direita Vai, Iago Vai, Poto Aqui dentro no cofre, no cofre Ai, Pocão Ah, você abriu a chave roxa Que era aqui, ó É claro, né Da cenourinha Aí, ó Nossa Iago, Iago Vamos ver o que o coelhinho faz com essa cenoura, hein Ah, não O que ele vai fazer? Vai cantar Mostra que é comer, né Não, eu acho que ele vai dar uma flechada aqui no bicho, né Não Eu vou te flechar Olha só, amor Que meme Nossa, saiu certinho Nossa, ela tá indo, tá indo O coelho, mano Foi O coelho pirata tá indo atrás Oi, coelho Meu Deus E esse pó aqui Olha lá, olha lá, olha lá Nossa Espero que ela não erra a flechada, né Meu Deus Ela tá muito brava Olha, virou até o caminho falando Vou aqui pra lá, cara Vou pro outro lado É que ela tem GPS Olha, guia Poc, o que ela vai fazer, meu mano Ó, TT Eu tô com a chave A chave cinza Prata Nossa, parou, parou Sai fora Olha lá, olha lá, Poc Ganhamos, ganhamos Não, ela deu um tiro, né Mano, que agressividade Eu achei que a gente tinha ganhado Não, mas tá tudo bem Beleza Eu escapei Agora Ah, aqui a saída Então, beleza Aê, ganhamos Que isso? A gente achou uma batata Dentro do esgoto Que viagem é essa, velho Olha isso Você tem duas chances Eu não estou me sentindo bem Dó de barriga Será que eu vou, mano? Dó de barriga no esgoto? Aí daí você... Com certeza Você já faz o número dois lá Olha isso, Spock É caminho É atalho Gente, gente Ele tá me levando numa... Galera, eu tô... Mano, eu tô numa cama de hospital Tá, eu tropeçou Bateu o dedinho Galera, vocês entenderam alguma coisa que aconteceu? Eu não tô entendendo nada Spock, eu fiquei com medo agora realmente do que tá acontecendo, hein, velho Não fique com medo, meu caro amigo Só continue Tudo vai ficar bem, velho Tudo vai ficar bem Caralho, legal, velho Mas, bom, família Eu vou deixando esse vídeo por aqui Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Vocês são incríveis Fiquem com Deus Jesus te ama muito Um grande abraço E tchau Falou Beijo, beijo Valeu Robert Richard